Tugu tchá, 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 t Avisa pra tua escola e H na VJ é o caô Tem até hidromassagem na treta do pescador Pode viver, xerequinha, que hoje é trabalho lindo Vai sentar pro cinquenta, pro R&F escolhido Tô de lá da principal, te esperando de picatura Tu vai dar pra do gerente, com o apoio pros cobertura Vem pra direver, vem pra direver Vem pra escolinha do mestre, entra na selva do César Toma picada do checo, mama um homem de ferro Avisa pra tua amiga, hoje vai ficar maneiro Tu vai ver o teto solar, na base do maconha Avisa pra tua escola e H na VJ é o caô Tem até hidromassagem na treta do pescador Pode viver, xerequinha, que hoje é trabalho lindo Vai sentar pro cinquenta, pro R&F escolhido Tô de lá da principal, te esperando de picatura Tu vai dar pra do gerente, com o apoio pros cobertura Vem pra direver, vem, vem pra direver Vem pra escolinha do mestre, entra na selva do César Toma picada do checo, mama um homem de ferro Avisa pra tua amiga, hoje vai ficar maneiro Tu vai ver o teto solar, na base do maconha Avisa pra tua escola e H na VJ é o caô Tem até hidromassagem na treta do pescador Pode viver, xerequinha, que hoje é trabalho lindo Vai sentar pro cinquenta, pro R&F escolhido It's, 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 it's a lúость, peva, bitch Woo, woo 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 Togutogu já, tubum, já, tchap Togutá, tubum, já, tchap � Togutá, tubum, já, tchap Togutogu já, tubum, já, tchap Togutá, tubum, já, tchap Togutá, tubum, já, tubum, misinformation Togutá, tubum, 해솝 Пон hat biber Insurtech